Declarado o presidente venezuelano Edmundo Gonzalez consegue, nos últimos dias, algo que nem ele mesmo acreditaria que aconteceria. Ele conseguiu apoio de figuras da geopolítica global para o apoio da sua tomada de posse no dia 10 de 1 de 2025. Entre eles, claramente, está Donald Trump e todo o grupo do G7, o G7 a sete maiores economias do mundo. A mídia internacional fala que esse apoio é tão de peso que Nicolas Maduro poderá deixar o cargo em prol de Edmundo Gonzalez. Mas, será que é isso mesmo que irá acontecer? Será que esse oba-oba faz sentido para Nicolas Maduro e todo o apoio que ele tem de países como Rússia, China e até mesmo Irã? Nós vamos discutir sobre isso e saber o que é razão e o que é emoção em meio a tantas notícias que vêm lá de fora, mas aqui dentro da América Latina sabemos que a situação é totalmente diferente. Antes de tudo, peço seu like e também a sua inscrição. Vamos lá. Donald Trump já demonstrou que reconheceu Edmundo Gonzalez como o novo presidente da Venezuela. Edmundo Gonzalez, que já diz por várias vezes, principalmente nos últimos dias onde ele apertou o passo, que em janeiro tomará posse da Venezuela. Mas ninguém combinou com o Nicolas Maduro que ele tem que deixar o cargo. E o ditador venezuelano já diz por várias vezes que só sai do cargo da Venezuela se ele for levado a óbito ou mesmo em meio a um grande conflito militar. Sabemos que Nicolas Maduro, dentro da América Latina, tem um dos exércitos mais bem formados e também estruturados. Não é considerado uma potência militar, mas também não é nenhum país fraco que utilizaria poucos soldados para retirá-lo do poder. Para retirar Maduro, precisaria de um grande conflito. Não seria rápido, seria algo grande e ainda poderia ter ajudas externas, vindo em formas de mísseis, armamentos em geral, até mesmo mísseis balísticos ou antinavio, como acontece no Oriente Médio com grupos como, por exemplo, os Holtz ou mesmo o Hamas e o Hezbollah. Sabemos que existe toda uma resistência sobre os países que não querem ser dominados pelo ímpeto do Ocidente ou dos Estados Unidos. Nicolas Maduro já disse várias vezes que não irá ceder para nenhum tipo de país, incluindo os Estados Unidos. Sendo assim, se Edmundo Gonzalez quer mesmo tomar posse e o G7 e a União Europeia em separado já diz que irá apoiá-lo, o único modo dele realmente ser presidente da Venezuela é com o conflito militar dentro da América Latina, como foi avaliado por especialistas dentro de um grande canal da mídia britânica e também, claro, por outros que gostam do assunto, sabem que Maduro não sairá e sabem também que Edmundo Gonzalez não tomará posse sem nenhum tipo de conflito bélico. Agora resta saber se os países europeus que já estão atolados até o pescoço em conflito como Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos, também envolvidos em conflitos europeus, além também do conflito no Oriente Médio, se irá deslocar tempo, dinheiro e homens para tentar tirar Maduro de um país na América Latina que pouco representa o perigo para eles. Dei sua opinião. Muito obrigado. Obrigado.